E aí pessoal, vocês sabem como fazer a instalação dos tacos da Crank Brothers na sapatilha? Então fica ligado nesse vídeo que a gente preparou para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tacos da Crank, a forma de instalar e também as vantagens da utilização deles. Quando nós falamos que o taco com a bolinha tem 15 graus e o lado oposto tem 20, na verdade significa que nessa posição, ambos os tacos vão ter a liberação de 15 graus. E eles só vão ter 20 invertendo os lados. O que pode ser utilizado na instalação dos tacos serão esses calços, que além de calçar, eles também vão aumentar o atrito do taco com a sapatilha, impedindo de que os tacos se movam. Uma outra opção de proteção da sapatilha, principalmente nos casos das sapatilhas que possuem um solado de carbono, seriam essas placas metálicas que a gente também tem disponível para venda. Para fazer a instalação inicial dos tacos é bem simples. Você precisa calçar a sapatilha e identificar aonde que se encontram o quinto e o primeiro metatarso, apalpando nas duas laterais. Assim que identificado, é necessário que seja feita uma marcação e virando a sapatilha com a marcação, nós vamos identificar exatamente aonde fica o centro das duas marcações, dessa forma. Então, aqui é possível observar que a furação que vai ser utilizada são as de cima e não essas de baixo. Para fazer a instalação dos tacos, é necessária uma chave além de 4 milímetros, os dois parafusos, o taco, o calço dos parafusos e o calço do taco. Primeiro a gente vai colocar o calço plástico, depois o taco, o calço dos parafusos e então os parafusos. Agora vai ser identificado, além do centro das marcações, mas também o centro da sapatilha, fazendo esse ajuste aqui. Então, identificando o centro das marcações com o centro da sapatilha, o taco já está na posição e o último aperto tem que ser feito com torquímetro, com 5 N. Quanto ao alinhamento horizontal do pé, no caso dessa forma, ele vai ser feito naturalmente com o próprio float do taco, porque geralmente os dois pés não são simétricos, geralmente nós andamos com os pés abertos dessa forma. Então, o próprio float vai fazer essa função. No caso desse taco, ele tem 6 graus de float, de flutuação. Então, ele vai ter 3 graus para fora e 3 graus para dentro. Os tacos são fabricados em latão de alta resistência mecânica, o mesmo material utilizado em armamento e cadeados. A substituição dos tacos, ela deve ser feita de 300 até 500 horas de uso, isso para evitar um desgaste das asas do pedal, tanto a externa quanto a interna. Lembrando que esse passo a passo da instalação é apenas para um primeiro ajuste, e o ideal é que seja feito um bike fit. Bom, seria isso aí pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais dicas como essa e até a próxima.